Ele não pega, ele só fica resmungando. Ele tá resmungando? Tá vigiando. Ele tá vigiando a porta. Ele tá vigiando a porta. Nem nada, acho que ele quer palíquina. Ele tá vigiando a porta, a porta parece que tá querendo encrespar com ele. Que que você tava bravo ali? Que que você tava bravo ali? Que que? Você tava bravo ali, que que era? Com a tampa do armário ali. Ah é? Não tá parando mais. Ela não queria te obedecer? Hã? Ela não queria te obedecer? É assim mesmo, essas tampas não obedecem gente velha. Gente nova. Força, ó. Sopinha de cabotiá. Ó. 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 Ó.